O que podemos fazer na prática, no nosso dia a dia, para apoiar o bom desenvolvimento dos nossos filhos? Como eu sou cientista e pesquisadora há mais de 16 anos, eu procurei na ciência a resposta para essa pergunta. A verdade é que já existem diversos pesquisadores na área da neurociência, na área do desenvolvimento infantil, estudando exatamente sobre esse assunto. Mas uma pesquisa que me chamou a atenção é um estudo desenvolvido pela Universidade de Harvard, no Centro de Desenvolvimento Infantil, que menciona uma atividade muito simples que podemos fazer com os nossos filhos, desde bebê, que pode apoiar e ajudar o bom desenvolvimento do cérebro das nossas crianças. Ficou curiosa para saber que atividade é essa? Então fica comigo, que é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje nesse vídeo. Eu vou te mostrar 5 passos que você pode fazer hoje mesmo para adicionar essa atividade no dia a dia com seu filho. É muito fácil e divertido! Olá, prazer! Meu nome é Cybele e eu sou a mãe da Emília. Muito bem-vinda a esse canal! Eu criei esse canal para ajudar você, mãe, pai, cuidador, nessa jornada incrível e desafiadora que é a criação e educação das nossas crianças. Considere se inscrever no canal se você tem interesse sobre esse assunto. Rumo a uma educação consciente e respeitosa para todas as nossas crianças. Existem muitos pesquisadores estudando o funcionamento do nosso cérebro. E hoje já sabemos que o cérebro é um órgão plástico. E o que isso significa? Isso significa que o nosso cérebro tem a capacidade de se modificar e reorganizar para formar novas conexões neurais durante toda a nossa vida. Entretanto, essa plasticidade cerebral é máxima durante os primeiros anos de vida. Isso significa que a infância, em especial os primeiros 6 anos de vida, o cérebro está programado para o seu desenvolvimento máximo. Então, o objetivo é aproveitar essa fase e ajudar conscientemente as nossas crianças. Eu vou ler aqui um trecho que está no site da Universidade de Harvard, que fala sobre desenvolvimento do cérebro. Eu vou deixar o link aqui no box de informação, se você está interessado. O site está em inglês e eu vou fazer uma tradução literal. Então, aqui diz o seguinte, As experiências da infância afetam o desenvolvimento da arquitetura cerebral que fornece a base para todo aprendizado, comportamento e saúde futura. Assim como uma base fraca compromete a qualidade e a resistência de uma casa, e experiências adversas no início da vida podem prejudicar a arquitetura do cérebro com efeitos negativos que duram até a idade adulta. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo das consequências negativas no cérebro da criança quando o cuidador utiliza práticas partenais agressivas. Eu recomendo fortemente que você assista aquele vídeo caso ainda não assistiu. Mas nesse vídeo aqui eu quero falar sobre uma atividade simples que podemos fazer para ajudar e apoiar positivamente o bom desenvolvimento do cérebro das nossas crianças. Mas que atividade é essa? São experiências e interações bidirecionais e recíprocas. A comunicação bidirecional e recíproca é aquela comunicação baseada na interação entre duas partes. No caso aqui, entre você e o seu filho. Então, tentando resumir aqui o que isso significa na prática. Significa que quando um adulto interage de maneira carinhosa e responsiva, ele ajuda a construir e reforçar as conexões neurais do cérebro de uma criança. Em inglês, essa atividade se chama serve and return, que em tradução literal seria servir e retornar ou servir e devolver. Mas aqui eu vou chamar de jogo da ação e reação, porque é exatamente isso que acontece. Então, antes de mencionar os cinco passos que envolvem jogar esse jogo, eu quero enfatizar que é um jogo muito simples e que pode ser que você já faça naturalmente com a sua criança. E se sim, beleza, você continua fazendo. Se não, você pode tentar adicionar isso como uma atividade no dia a dia. Então, vamos lá para os cinco passos. O primeiro passo é notar o interesse da criança e compartilhar o foco. Nesse primeiro passo, o objetivo é observar atentamente a criança e notar o interesse dela por alguma coisa. A criança, por exemplo, pode falar alguma coisa, fazer algum comentário ou simplesmente apontar para um objeto. Nesse momento, o adulto vai dar total atenção à criança e compartilhar o foco. Ou seja, vai compartilhar o interesse despertado pela criança. Foque o seu olhar na criança ou foque o seu olhar num objeto que a criança se interessou. Mostre interesse pelo que o seu filho tem interesse. O segundo passo é reagir. A segunda etapa é apoiar e incentivar esse interesse. Você pode incentivar e responder a esse interesse simplesmente com um gesto. Por exemplo, um sorriso pode ser o suficiente para mostrar para a sua criança que você está prestando atenção nela. E eu sei que pode parecer e soar muito simples esse conselho, essa atividade. Mas eu percebo que muitas vezes o adulto não tem interesse pelo que a criança tem interesse. E aí, nesse caso, a gente deixa diversas oportunidades passar em branco. Um exemplo bem prático que pode ilustrar muito bem o que eu estou tentando dizer aqui é quando você está caminhando com uma criança pequena. Em geral, quando você está caminhando com uma criança pequena, ela para diversas vezes pelo caminho para observar várias coisas. Um bichinho aqui, uma flor aqui. Oi? Olha o que tem aqui. Uau! Será que é um... Não sei o que é isso não. Isso é um caterpillar. Será que é um caterpillar? Acho que não, né? Caterpillar. Será? E se o adulto não tem sensibilidade, várias vezes a oportunidade de explorar a curiosidade da criança passa despercebida. Em resumo, nesse segundo passo, a gente precisa ter sensibilidade para perceber o interesse da criança. A terceira etapa é nomear o que a criança está vendo, falando ou sentindo. O objetivo é promover conexões de linguagem importantes e também fornecer e fortalecer o vocabulário. O que eu faço muito aqui em casa, desde quando a Emília é um bebê, é narrar o que eu estou fazendo ou o que ela está fazendo. Então, por exemplo, a gente está preparando uma panqueca de banana junto. Então, eu vou narrando os ingredientes dessa panqueca. Então, eu falo, ó bebê, vamos colocar a tapioca, agora vamos quebrar o ovo, vamos amassar a banana. E com isso, ela vai aumentando cada dia o vocabulário dela. A quarta etapa é revisar. Lembra que eu mencionei anteriormente que as interações e comunicações bidirecionais e recíprocas são essenciais para o bom desenvolvimento do cérebro das crianças? Então, é exatamente isso que vamos fazer nesse quarto passo. Nessa quarta etapa, você pode, por exemplo, fazer uma pergunta para a criança e esperar pacientemente ela responder. O objetivo dessa quarta etapa é que você contribua nessa relação e nessa interação. Você contribui com essa relação fazendo uma pergunta ou simplesmente fazendo um comentário. O quinto e último passo é praticar finais e começos. O objetivo nesse último passo é, de novo, prestar atenção na criança e notar algum sinal que indique que ela está pronta para acabar uma atividade e começar outra. É importante enfatizar que essa atividade é liderada pela criança. Ou seja, a gente começa a atividade ou o jogo a partir do interesse da criança e termina também a partir do desinteresse da criança. Então, basicamente, a gente inicia e termina essa atividade de acordo com as iniciativas da criança. Dessa maneira, a gente mostra respeito pelas nossas crianças, mostra também para elas que as vontades delas também são importantes nessa relação. Em resumo, vamos respeitar as iniciativas, os ritmos e os interesses das nossas crianças. E repetindo, pode parecer uma atividade muito simples e é, mas é uma atividade essencial para o bom desenvolvimento do cérebro das nossas crianças. Precisamos lembrar que as experiências positivas, ou seja, relações responsivas, na primeira infância contribuem para o desenvolvimento saudável do cérebro, permitindo que a arquitetura cerebral seja sólida. Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no botão gostei e deixa aqui nos comentários se você já pratica essa atividade com o seu filho. Eu vou adorar saber. Ah, e se você quiser saber o que não deve fazer, o que pode afetar negativamente o desenvolvimento do cérebro do seu filho, clica aqui nesse vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.